CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Bebê de apenas 10 meses de idade é intoxicado depois de ingerir porção de maconha na zona norte de Manaus. A polícia chegou até o caso depois que o bebê deu entrada neste hospital passando mal. A mãe da criança informou que ela havia ingerido uma porção de entorpecentes. Polícia prende homens suspeitos de matar e esquartejar mulher grávida em 2017. Congresso Nacional promulga a reforma da Previdência com a fixação de uma idade mínima no Brasil. Deputados se preparam para votar a lei orçamentária anual para o ano de 2020. Fundação Doutor Thomas recebe novas salas e passa por revitalização na estrutura. Essa horta também foi construída aqui na fundação. E diariamente, pessoas do setor de nutrição, junto aos residentes aqui da fundação, vão passar por aqui. E no Dia Mundial contra a Pneumonia, um alerta. Mais de 8 mil internações pela doença foram contabilizadas só este ano no Amazonas. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, muito boa noite. O Congresso Nacional promulgou hoje a reforma da Previdência com a fixação de uma idade mínima no Brasil. A promulgação é uma formalidade necessária para que as regras já votadas passem a valer de fato. A Sara tem 19 anos de idade e está à procura do primeiro emprego de carteira assinada. Tenho uma experiência mais profunda nessa área, porque a gente só tem estágio até hoje. E aí, saber mesmo como é o mercado de trabalho afim. A partir de agora, universitária e milhões de brasileiros que querem entrar e estão no mercado de trabalho vão ser afetados pelas novas regras previdenciárias. Uma das principais mudanças está no valor que cada cidadão vai contribuir para o INSS. Em resumo, o governo afirma que quem ganha mais vai pagar uma alíquota maior e quem recebe menos vai desembolsar menos. O desconto atualizado inicia em fevereiro, para o salário que será pago em março. A reforma da Previdência foi promulgada quase nove meses depois que chegou ao Congresso. Foi o texto mais polêmico do ano. A economia para os cofres públicos deve ser de 800 milhões de reais nos próximos 10 anos. A medida também mexeu na idade mínima para a aposentadoria. Aumentou para homens e para mulheres. Funcionários federais e da iniciativa privada são os afetados nesse primeiro momento. Os servidores estaduais e municipais serão contemplados numa PEC paralela. Para o deputado federal Marcelo Ramos, esse novo texto deve encontrar barreiras na Câmara. Ela deve entrar em votação no ano que vem, que é um ano de eleição. No entanto, nós vamos fazer todo o esforço para dar essa resposta ao Brasil. No Amazonas, os deputados se preparam para votar a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2020. O projeto da Lei Orçamentária Anual do Estado tramita na Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa. A receita bruta estimada, de acordo com a Secretaria da Fazenda, será de 20 bilhões, 834 milhões e 523 mil reais. A Lei Orçamentária Anual de 2020 coloca a educação como prioridade para o próximo ano. Esse setor terá um investimento de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Em segundo lugar, aparece a saúde pública, com investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A segurança pública está em terceiro lugar, serão 2 bilhões e 300 milhões de reais investidos nessa área. O setor primário ficou em quarto lugar, com investimento tímido, 214 milhões. Nesta terça-feira, não houve sessão plenária. Os deputados optaram por despachar nos gabinetes e preparar emendas ao projeto orçamentário do próximo ano. Parlamentares de oposição ao governo Wilson Lima esperavam um orçamento mais ousado. O orçamento não mostra uma realidade, não traz uma expectativa de um ano melhor de 2020, que eu acredito que vai ser melhor, uma arrecadação do Estado, como do Brasil também. Existe todo um otimismo gerado nisso e o governo não traz isso no orçamento. Para os governistas, o equilíbrio financeiro está garantido desde a aprovação da reforma administrativa. Eu não entro no mérito se devia ter sido antes ou chegou atrasado. O importante é que se fez, está feita e vamos contribuir para o sucesso da reforma administrativa. A LOA prevê que os repasses constitucionais para o Ministério Público e Defensoria Pública somarão 1 bilhão e 681 milhões de reais. Para os municípios, o montante estimado será de 2 bilhões e 679 milhões de reais. A votação e aprovação da lei deve acontecer até 19 de dezembro, véspera do recesso parlamentar. E outros destaques do mundo da política você vê agora no nosso Giro Político. O superintendente da SUFRAM, Alfredo Menezes, informou que vai assumir a direção do partido Aliança pelo Brasil, que está sendo criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Menezes é o principal aliado do presidente do Amazonas, tendo participado de várias viagens internacionais com ele. Além disso, ele articula a presença do presidente na abertura da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus no final deste mês. O vice-presidente da República, Milton Mourão, virá a Manaus no dia 10 de dezembro para receber o título de cidadão do Amazonas concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. A iniciativa da comenda é do deputado Cabo Maciel. Mourão dirigiu uma brigada do Exército no Amazonas quando era general da ativa e é filho de uma amazonense de Humaitá. E a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa vai montar um plantão para fiscalizar as promoções organizadas por mais de 400 lojistas de Manaus. Os descontos da Black Friday acontecem no dia 29 de novembro. De acordo com o presidente da comissão, o deputado João Luiz, o consumidor precisa ficar atento às maquiagens nos preços para não ser enganado pelos falsos descontos. E o prédio histórico onde a Santa Casa de Misericórdia aqui de Manaus funcionou por mais de um século irá a leilão no próximo dia 21 de novembro. A ordem foi expedida pela vara especializada da dívida ativa municipal. Na decisão, a juíza Ana Maria de Oliveira Diógenes considerou que esse imóvel está em vias de perecimento e por isso autorizou a venda do prédio. O valor da avaliação oficial do imóvel é de aproximadamente 16 milhões de reais. E a seguir a gente mostra o caso do bebê de apenas 10 meses intoxicado depois de ingerir uma porção de maconha aqui em Manaus. O pai dessa criança está preso. Agora são 18 horas e 25 minutos. É depois do intervalo.